E aí galera, beleza? Atentos tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, resolvi então trazer pra vocês aqui um vídeozinho que vocês estavam me pedindo bastante, tá? Então hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar então um Android 5.0 Lollipop aí no seu computador Tá certo? Como emular ele aí, beleza? Vamos lá então? Então o melhor de tudo pessoal é que nesse tutorial você não vai precisar fazer nenhuma configuração Daquelas como eu já ensinei aqui no VirtualBox, se você quiser aprender eu vou deixar no final do vídeo Bom, você vai baixar o Genemotion que eu vou deixar o download lá no meu site pra vocês Tá certo? O link vai estar na descrição Vamos fazer a instalação dele aqui Clicar aqui em executar, tá? Clicar aqui em sim E vamos fazer a instalação dele aqui Então aqui vamos selecionar a linguagem, só tem inglês e francês Vou colocar inglês que é mais fácil, né? E é o padrão Clicar aqui em Nest Vamos então avançar aqui Aqui você consegue também escolher o local onde você quer que ele fique instalado É sempre recomendado que você deixe o padrão aqui mesmo Então aqui você vai clicar em Nest Então você pode marcar essa caixinha aqui pra tá criando então um ícone no desktop Clica em Nest e clica em Install Bom, então agora ele vai fazer o procedimento normal de instalação, tá? Resolvi fazer junto com vocês pra ficar mais interessante o vídeo Ele também vai instalar junto o VirtualBox, tá? Se você não tiver Porque para que ele funcione Ele é necessário que tenha o VirtualBox Também instalado na sua máquina, beleza? Bom, então já foi criado aqui o ícone dele, tá? Janimotion aqui, ó Vocês podem ver Um excelente emulador que eu já gravei um vídeo aqui dele no canal Vamos então só aguardar que estes outros procedimentos sejam concluídos Então agora vai mostrar essa mensagem aqui, tá? Do VirtualBox Clica em Sim E ele vai estar fazendo então a instalação do VirtualBox também Vamos avançar aqui Então aqui tem o instalador do VirtualBox, tá? Clica em Nest Então aqui você pode escolher pra criar um ícone na área de trabalho também Não quero que crie o ícone Que não vamos trabalhar com ele, tá? Ele é apenas necessário pra estar aqui mexendo no Janimotion Então vou clicar aqui em Yes Install Beleza, então ele vai estar fazendo então a instalação aí agora E vamos aguardar então que o processo seja concluído mais uma vez Então agora ele vai pedir pra instalar os drivers aqui Vou clicar aqui em Instalar Você também pode clicar em Instalar Pra fazer a instalação dos drivers aqui do VirtualBox E vamos então aguardar que a instalação seja concluída aqui Tranquilo? Então foi concluída a instalação aqui Vou desmarcar aqui esta caixinha pra iniciar o VirtualBox Vou clicar aqui em Finish E vamos então aguardar aqui a instalação do Janimotion Já terminou também Aqui ele vai perguntar se você quer abrir o Janimotion já, né? Então vou deixar marcado E vamos trabalhar então com o Janimotion Beleza galera, então logo quando você entrar você já vai ver aqui ó User Note Authentification Então pra você utilizar aqui o software você vai precisar então criar uma conta Tá certo? Bom, então vou deixar esse link também lá no meu site pra vocês Tá certo? Onde então você vai ter aqui o local onde você vai conseguir Tá fazendo aqui a sua conta no Janimotion Pra tá utilizando então o serviço Tá? Vamos lá então? Bom, então aqui o procedimento é bastante simples pra você criar uma conta Tá? Vou criar junto com você Então aqui você coloca o nome Aqui você coloca o e-mail Tá? Aqui então você vai criar uma senha Tá? Então essa segunda parte aqui é opcional Você não precisa então Ahn... Colocar nada Só se você realmente quiser Vai marcar então essas duas caixinhas aqui E você já vai ver que vai acender então o botão Create Account Bom, então eu fiz uma série de modificações aqui Porque eu já tinha uma conta Né? Mas eu resolvi tá criando ela juntamente aqui de novo com vocês Tá? Então eu fiz algumas modificações aqui no e-mail e no usuário também Vou clicar aqui em Create Account Ele vai... Quando você preencher corretamente Então ele vai ser mostrado essa parte Então agora a gente vai ter que entrar no e-mail E confirmar aqui então a conta Beleza? Vamos lá então Beleza galera? Tô aqui então no e-mail, tá? Como vocês podem ver aqui Então ele tá falando aqui pra mim confirmar Clicando aqui ó Clicar, beleza? Cliquei Beleza então a conta foi ativada né? Olha só Então aqui você pode clicar em Continue E pronto sua conta Tá ativada aqui Você já tá até inclusive logado no site Tá? Vamos então agora Ahn... Fazer aqui a sincronização com o Janimotion Tá? Então você vem aqui em Settings Aqui você clica aqui em Remember My Credenciais E você coloca então o Username Que seria o usuário E a senha aqui embaixo Beleza então Vamos dar um OK aqui Beleza galera? Então como vocês podem ver aqui ó Foi logado já né? Aqui então ó Users TTU4500 Então quer dizer que Tá logado Agora então você vai clicar aqui em ADD Tá? Agora então vai ter os aparelhos aqui ó Você então pode Utilizar pra emular Né? Então é só Simplesmente aqui a gente escolher Ahn... Um aparelho que tenha o Android 5.0 No caso aqui ó Temos o Google Nexus 9 Né? Temos também aqui Ahn... O Google Nexus 7 Tá? Você pode também selecionar aqui ó Android Version Você coloca 5.0 E você vai ver então Todos os aparelhos Que tem então O Android 5.0 Tá? E aí você escolhe Aqui tem as resoluções deles também E você escolhe então Ahn... Qual você quer Aí emular Tá? Eu vou colocar aqui O Google Nexus 9 Tá? Aqui então o último Mas você escolhe O que você realmente desejar aqui Tá? Clicar aqui em Nest Aqui você pode Colocar um nome Aqui nele Tá? E eu vou Colocar o nome de Android Vou colocar aqui então Android 5.0 Vou clicar em Nest E vamos aguardar então Que faça o download Dos arquivos aqui São 182 MB Né? Então quando terminar A gente volta Pra tá continuando então O vídeo tutorial Beleza galera Como vocês podem ver Acabamos de concluir o download Vamos clicar aqui em Finish Vemos aqui então Que já temos uma máquina Aqui Tá? Ahn... Que nomeamos Android 5.0 Podemos clicar aqui em Start E ele vai tá inicializando Então a máquina aqui Então a máquina A gente tá sendo Inicializada aqui Beleza? Então galera Como vocês podem ver aqui Ele já foi inicializado Tá? Demora um pouquinho Pra ser inicializado Mas como vocês podem ver aqui Já foi aqui Beleza? Vamos desbloquear ele aqui Olha só então Aqui está então Android 5.0 Lollipop Tá? Só pra ver mesmo Que realmente Só pra gente ter certeza Vamos vir até Configurações aqui Vamos vir em About aqui Olha só então Android version 5.0 Beleza? Versão do Android 5.0 Vamos colocar aqui Em português Tá? Vocês podem ver Tá em inglês aqui Vamos clicar aqui em Linguagem Aqui Em Linguagem Você clica E você coloca aqui Então português Você pode também aqui Usar As setas do teclado Fica melhor Então Vou colocar aqui Português Beleza? Aqui também tem O teclado do Android Já vai ficar em português Então você pode voltar aqui Olha só Então temos todas as configurações Em português Isso é bem bacana Pra quem quer testar Então o Android 5.0 Tá? De uma forma Bem bacana Simples Sem maiores complicações Tá certo? Então tá aí Um super tutorial Pra vocês Vamos abrir aqui Uma página na internet Então é assim Que eu me despeço Hoje com vocês Se você gostou do vídeo Você pode dar o like E o favorito Pode também Compartilhar nas redes sociais Pra aquele seu amigo Que tá querendo experimentar O Android 5.0 Infelizmente Seu aparelho ainda não recebeu A atualização Ou não vai receber Né? Então você pode Simplesmente instalar Aí no seu computador Tá? E você pode Rodar aplicativos Pode fazer testes Pode até Simplesmente gravar Vídeos tutoriais Olha só que interessante Você pode também Compartilhar lá no Facebook WhatsApp Google Plus Tantas outras redes sociais Beleza? Se você for novo por aqui Você pode clicar no botão Inscreva-se E se você quiser acompanhar Então o vídeo De como instalar o Android No VirtualBox Então você clica em algum canto Da tela E se você quiser também Aprender Vários outros truques De Android Vários tutoriais Que a gente tem aqui No canal de Android Então você também Pode clicar na tela Que você vai ser Redirecionada A nossa playlist Completa de vídeos Beleza? Então é isso Um abraço Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Pessoal Por hoje é só Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho